Olá pessoal, e hoje o vídeo é uma dica super simples e fácil, como que a gente troca a capa da nossa tela do computador. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo acompanhar o vídeo. Olha só, você vai clicar aqui do lado direito do mouse, vai vir aqui personalizar e a gente vai trocar essa capa aqui, que eu vou colocar outra capa no meu computador. Tem imagens aqui, olha, que é do próprio Windows, ou tem imagens que você acabou de colocar e aí ele salva as últimas imagens. Ou você pode procurar no seu computador. Aí aqui eu vou procurar, olha, no meu computador, eu vou colocar essa daqui, que é constelações, vamos ver. E aí você pode colocar a imagem assim, olha, estender pra preencher toda a tela, ou você pode colocar ela ajustada, que ela fica bem no meio, ampliada, bem grandona, lado a lado ou centralizado. E estender, que ela fica, que é do jeito que eu vou colocar aqui, toda estendida. E aí você vê como que ficou, minimizar, minimiza e vê se ficou legal. Não gostei, tá, gente? Por quê? Porque aqui tá mostrando branco, ó. Eu não quero, eu quero toda ela aqui. Então vamos voltar lá, ó. Vamos ver se preencher fica melhor. No preencher, minimizo de novo. Não, não fica a mesma coisa, não quero. Achei também que a resolução não ficou legal. Então vou aqui ampliado, vamos ver se ampliado ficou melhor. Também não, tá? A mesma coisa, misericórdia, senhor. Vamos lá, mudar aqui, lado a lado. Também não vai ficar legal, não, lado a lado. Não gosto de coisa repetida assim, não. Ah, tá. Acabei de crer. Já é do papel de parede, tá, gente? A parte branca que tem já é dele. Então não vou escolher esse, não. Vou escolher outro. Vou aqui, ó, procurar. E vamos escolher outra, né? Essa daqui. Essa daqui talvez fique melhor. Essa daqui tá melhor. Eu vou colocar preencher, porque eu quero preenchido todo o meu computador com ela, tá? Isso! Vai ficar essa daqui. Fica muito mais bonita. Eu acho que é a nebulosa essa daqui, eu não sei, gente. É da constelações. Essa daqui é lá do nosso céu, da nossa galáxia. Ai, meu Deus. Então eu vou deixar essa daqui. Se você for deixar essa daí, não precisa fazer mais nenhuma alteração. É só você deixar desse jeito aqui, tá bom? Olha, eu sempre gosto daqui roxinho, tá? Então eu venho aqui em cores pra poder ver se tá certinho e tal. Tá na cor roxinha, que eu quero tudo roxinho. Vocês veem aí no meu computador todas as áreas que eu acesso ali aqui. Tá tudo roxinho, porque é do jeito que eu deixei aqui. Como que você deixa? É aqui nas configurações, tá? Ó, em cores. A gente tava na tela, onde nós mudamos aqui o fundo. Você vai aqui, ó, em cores. E você muda pra qual cor que você quer, tá? Ó, é aqui que você escolhe o tipo de cor que você quer deixar no seu computador. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho o vídeo. Porque muita gente tá me perguntando como que eu mudo a tela do meu computador, da área de trabalho. Porque geralmente eles veem um carro, daqui a pouco eles veem outra coisa aqui. Take It To do BTS. Então eu resolvi trazer pra vocês como que muda, que é super simples e fácil de fazer, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!